Música Cuidado por onde anda. Tem 22 milhões de pessoas nisso daí. Brainiac canalizou nossos anéis de poder em algum tipo de cristal. Espera! Eu tenho um pedaço! Isso parece afiado! Isso é pequeno demais. Não vai servir pra nada. Fica fria, garota. Se eles não tivessem emoções, seria mais fácil, não acho, Robin? Ser rabugento também é uma emoção. Se tivéssemos um cristal inteiro e o poder das lanternas, poderíamos restaurar a Terra. Posso usar os cristais na minha Fortaleza da Solidão para tentar criar uma réplica. Eu amo ele! Ainda precisamos do poder dos outros anéis. Sabe onde estão os outros lanternas? A esposão me mandou de volta a Oa, o planeta natal da minha fonte de poder. Acho que eles também foram enviados de volta aos planetas dos seus anéis de poder. Azul, índigo e violeta não vão ser problema. Como vamos fazer que vilões como Sinestro, Atrócitos e Larpleez nos ajudem? Talvez a gente não precise pedir. Se eu conseguir pegar suas baterias de poder, eu poderia duplicar um anel que funcionaria por um curto período. Como é que a gente vai chegar perto deles? Acho que isso não deu muito certo. Eu também acho que não. Essa roupa aumenta meu quadro. Eu sou o Batman! Lanterna Verde, vamos levá-lo como prisioneiro e trocá-lo com seus inimigos. Quando estivermos perto, vamos distraí-los para que você pegue a bateria. Grande vai ajudar. Ele é bem forte. Esperto também. A gente vai levar ele. Boa sorte! Espero que eles fiquem bem. É melhor ela não estragar minha roupa. Eu adoro a minha! Eu sou o Batman! Então, acho que é melhor vocês virem comigo para a Fortaleza. Salve, rapaziada! Aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Batman 3. Vamos continuando o modo história. Vocês viram aí na animação o plano ardiloso da galera aí de trocar, né? Trocar a roupa. Trocar a roupa. E agora foi uns... Virou uma bagunça. Cala a boca! Não dá para bater nesse cara. Toda hora ele fala a mesma coisa. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Então, como eu ia dizendo... Agora a gente vai para os planetas dos lanternas, né? Vamos aqui para o Lanterna Vermelho. E o plano é que eles vão levar o Lanterna Verde como se fosse um prisioneiro. E para invadir e tentar fazer uma cópia de cada um dos anéis dos outros Lanternas. Vamos lá! Vamos lá! Belo Minikit! Cheguei! Estou no paraíso! Olha os Lanterna Vermelho! Olha os Lanterna Vermelho! Está bem! Está muito bom! A fonte está bem ali! Nossa! Você acha que esse lugar parece irritado o suficiente? É! Atrostos e o resto da tropa dos Lanternas Vermelhos não é chegada a prática de yoga! Cuidado equipe! Tentem não cair nas coisas vermelhas! Então agora bagunçou tudo, né? O Batman está de Coringa, olha aí! Não tem armadura nenhuma! O Solomon é o Solomon! O Robin está de Lex Luthor! E a Mulher Maravilha está de Cheetah! Que loucura, hein? Os Lanterna Vermelho... Isso é tão irritante! Vamos lá! Deixei a porrada aqui nessa garela! Vamos dar uma olhada o que tem para cá! Bom! Depois eu exploro! Tem um minikit lá em cima! Será que é só passar aqui? Não! Preciso do Hal Jordan! Esse escudo parece ter pertencido aos Caçadores! Que? Tipo... O Caçador de Marte? Não! Eles eram uma raça de robôs criada pelos Guardiões! Chega de aula de história! Vamos encontrar uma entrada! Bah! Eu elogiei... A narração do Rafael Brigante com o Batman! Mas nessa altura do campeonato eu já estou detestando! Depois que começaram os dubladores de verdade a falar no jogo... Eu percebi que realmente... Tá mal hein mano! O que eu tenho que fazer aqui? Posso entrar? Ué! Ah tá! Agora sim! Vamos avançando aqui... Que lugar sinistro! O que uma nave destruída está fazendo aqui? Bom... Poderia ser de quando o Abinsur veio a Aesmalt para resgatar uma nave... Onde eles viraram? Onde eles viraram? Onde eles viraram? A América de Maravilha... É? Quer ver se eu vou ter um problema de novo... Cadê? A Maravilha sumiu! Ah está aqui... Não! Foi só aquela vez mesmo... Vamos passar aqui pela nave destruída E agora aqui, eu posso usar Ó, o Batman não tem mais as paradas dele Então não, né? A resposta é não Cadê o Solomon? Cadê o Lanterninha? Vem Lanterninha Lanterna à vez Boa Deve haver alguma coisa que possamos usar para passar Salomão Grande procura Esse Batman vestido de Coringa está hilário Parece o Piracá, é? Ah, ele está com um morcego no peito Olha lá, ele colou por cima Pior disfarce, né? Certo Que loucura Deu um bagulho de irrigação aqui Bim, bim, bim A gente vai passar por baixo Era mais prático, né? Passar por baixo do bagulho sem ficar quebrando tudo Quase lá A propósito, a bateria do poder vermelho se alimenta da raiva Então fiquem calmos, ok? Como posso ficar calma Se estou cheia de raiva dos Lanternos Vermelhos? Que idiota! TPM, TPM é fogo, hein? Só TPM aí, hein, mulher maravilha O que eu fiz? Ah, mano Não creio Peguei um personagem ali sem querer Sem querer querendo Ó Que louco, hein? Minikit ali Eu morro se eu cair aqui Mas não é um bagulho de framboesa É, framboesa Só assassina Framboesa assassina Versão brasileira Herbert Richards Pula Olha a caveira, mano Que doido, véi O problema daqui É que eu não sei onde vai ter Personagem extra E onde é pra passar de fase Aqui não é Sai daí, sai daí Deu certo? Espero que esse tal de afronta Que seja mais legal que pareça Atrócitos Atrócitos Eles já derrotaram Grande parte de nossas Oh, que sinistro Vou demonstrar Verdadeiro poder da ira Descontrolada Uh, descontrolada Ah, que isso Elas estão descontrolada Você ouviu isso? O que diabos foi isso? Problema Problema É, não Conte por isso Ih Como é que eu destruí Esse filho da mãe? Que doido, hein Eu não sei nem com qual personagem Que eu tô jogando Ele tá um perdido Que eu tô Meu Deus Diacho Epa Vamos lá Eita porra Cachorro do satanás Sai daqui Ai, aberração Maldita Sai Ai Caraca Sai Nossa, mano Ah Não tem uma vez De tá atirando em mim Segura Segura Pião Ei Lanterna verde Danado Ele é da Liga da Justiça Maior que o Não sei o que É o chifre do seu marido Não rimou, né Porque é Entendeu Entendeu Uma coisa de cada vez Eu jogo Sai daí Bate Uma coringa Ei 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 Olha essa fera, velho Essa fera Ai Morri Gente Ah Que louco Aí ele vira um rinoceronte Aí ele vira um boi bandido Agora é minha chance Agora é minha chance no rodeio Olha lá Um segundo Dois Três Quatro Cinco É aí É o Pio É o Como é que é o nome Murilo Benício Da novela Grande Carregue o raão do seu alma Tá bom Mas quero dar ideias também Quem são vocês? Quem sou eu? Pode me chamar de Coringa Eu me chamo Lex Luthor O maior criminoso de todos os tempos Nenhum herói disfarçado Não é? O que vocês querem? Não importa o que nós queremos Mas o que você quer Seu inimigo Lanterna verde Fui eu Descentei o músculo Quando eu joguei ele do chão O que vocês querem Troca Queremos a sua ajuda Pra dominar a terra Até parece que eu perderia Meu tempo Com esse planeta Em troca Não queremos Desperdição É só Você ajudar a gente A tomar o poder E aí você pode Então vou precisar De algo mais Do que só Lanterna verde A gente devia sair Para jantar Sim 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 Toda raiva Mais um estágio Terminado Nesse planeta Que te deixa raivoso Planeta raiva Tem um planeta Xuxa E Não foi boa Essa piada Mas bom foi Esse vídeo de hoje Não foi? Amiguinhos Hehehe Fique ligado No canal Desde a tarde Daqui a pouco Vai ter outro vídeo Mais legal Que esse ainda Você nem está ligado Nos bagulhos Nos bagulhos Nos bagulhos Eu não sei Muito bem O que falar Eles bloqueiam Um personagem Sem querer Olha lá Aí é um burro Puta cara Burro Depois não sabe Não consegue Fazer os Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Transcrição e Legendas Pedro Negri